Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu quero dizer agora é o oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor, sobre eu sei quem sou Se hoje sou estrela amanhã já se apagou Se hoje te odeio amanhã lhe tem amor Gritei amor, lhe falo de amor Eu sou uma toa É chato chegar A algum objetivo num instante Eu quero viver Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje sou estrela amanhã já se apagou Se hoje deu odeio amanhã lhe tem amor Lhe tem amor Lhe tem horror Lhe faço amor Eu sou um ator E vou Deus dizer Tudo aquilo que lhe disse antes Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião se apagou Obrigado.